Boa noite, o meu convidado de hoje é um famoso que títico de cinema, também o responsável pela divulgação de muitos filmes que sem o seu apetetadinhamento nunca teriam chegado a Portugal. É com gosto que o recebo lá ao Teotetamio, muito obrigado, apostado, pedacente. Good night, ou em português, boa noite. Good night. Talvez pudéssemos começar exatamente por daí. O Laudo é conhecido pelo seu domínio, desenvolvido da língua inglesa. Como é que tudo isto começou, Laudo? Bom, isto começou quando eu fui estudar para a América, a Maruque, americano, e começou com uma bolsa. Ah, teve uma bolsa? Tive. Não era minha, era de uma senhora que tinha deixado de cair no metro, Mitra. Fui entregar a bolsa à polícia, Plyce, como dizem lá na América, mas fiquei com o dinheiro. Em inglês, GIT. Keep the GIT. Na volta, os polícias ainda ficavam com as notas, portanto, assim fiquei eu, com o peeling, ou como dizem os americanos, with the peel line, e depois pôl o uso, não é? Usou-o para estudar? Sim, nos primeiros tempos para estudar anatomia feminina, depois não tinha visto ainda o corpo de uma mulher, americano, mula, e havia na altura algumas extremamente interessantes, disponíveis, muito baratas, americano, microchip, sobretudo na zona de Times Square, que em português é Tempo Quadrado, Times Square. Ah, suponho que na altura tenha usado esse dinheiro também para comer-te. Exatamente o que eu lhe estava a contar, minha senhora. Usei o dinheiro justamente para... Ah, ah... Uma curiosidade que eu tenho e que talvez o laudo me saiba responder-te é porque é que o cinema é considerada a sétima arte. Ah, bom, o cinema é a sétima arte, é a arte salivã, americano, porque antes dele foram inventadas outras seis, não é? São elas a jardinagem, o pino, a cambalhota, americano, minasota, o jogo da macaca, a game sheet, a corda bamba e o fandango. E só depois então vem o cinema da Moves. Como é que vê o estado do cinema em Portugal hoje em dia? Ora, bom, nós temos de nos orgulhar, não é? É americano, é fute de orgulho, porque estamos em Portugal, olha, um dos poentes máximos, máximo chupete, desta arte. Ah, o mestre Manuel de Oliveira. Não, não, eu sou Dona Arminda. Dona Arminda? Sim, que é uma senhora que eu venho há muitos anos, lá no meu barco, muito, muito simpática, muito querida. Gostamos todos muito dela e que é ela que chegou a fechar a porta lá do cinema. Tem imensa paciência e coitada, porque eu geralmente sou a última pessoa a sair da sala, americano, salete. De tanto lado, é daqueles cinéfilos que fica na sala do Dante Asletas, o genético, para ficar-te a saber-te, no fundo, tudo sobre o filme. Não é bem isso. A verdade é que eu gosto imenso de dormir, não é? E a pessoa está ali, encosta-se e tal, está assim, o filme começa, pumba, e a pessoa parece que a Xandra, não é? E eu gosto de dormir em qualquer sítio. Mas, sendo o Láutu um pedítico, um estudioso do cinema, não se tinha notemado a estar-te acututado de tantos filmes? Quer dizer, não, porque, no fundo, eu percebo tudo o que se passa, não é? Eu posso estar de olhos fechados, mas estou sempre a seguir o filme, não é? Aliás, pergunto-me o final de qualquer filme que queira e eu digo-lhe, apesar de estar de olhos fechados, digo-lhe precisamente como é que acaba o filme. Como é que acaba o E.T.? O E.T., ou o Americano Estrunfo, não é? Acaba, o E.T., lembro-me perfeitamente, acaba comigo a entrar dentro de um buraco, assim, às voltas, às voltas, muito elástico, e depois começa a gritar, começa a querer gritar, e não me sai a voz, não me sai a voz, e depois parece que começam a abanar os dentes, e depois tenho febre e tal. É um filme lindíssimo. Láutu, como é que foi a sua entedata no cinema? Foi a paratosa, em Americano, Apartheid, e foi a paratosa porquê? Porque o cinema já estava às escuras quando eu entrei, e o que cede é que eu dou uma topada, em Americano, resta parte, com o dedo grande do pé direito, numa daquelas... Não, eu repetia-me à sua entedata, mas no cinema, no... Americano... Ah, ou é Americano? Ei! Eu julgava que se referia à primeira vez que entra no cinema, que foi no Tivoli, em inglês, Tino-Ni, ou aliás, ou foi no Tivoli ou foi no Edden, em Americano, Mr. Edden. Sei que foi naquela zona, e que fui com o meu avô, em Americano, grande foda, grande foda, mas pode também ter sido no Contes, em inglês, Dukes, não sei, que sei que foi num daqueles cinemas da Avenida da Liberdade, ou como dizem os Americanos, Fridome Liberte. Fridome Liberte. Fridome Liberte. Fridome Liberte. Fridome Liberte. E por que é? Porque, no dia em que entrevistei, ele estava... como é que se chama aquilo, com herpes labial... americano... herpateque. E impressionou-me muito, sobretudo porque tinha um... Mudantava este assunto, como é que a crítica de cinema entra na sua vida? Entra de repente, toda nua, pelo quarto de dentro, no festival de Cannes, americano Dog Festival, e chamava-se Holanda e era uma crítica de cinema do La República. Entrou na minha vida nessa noite e saiu logo de manhã, nunca mais a vi. Ou, como se dizia em brincar, San Nova Beats. Alto, fale-nos da sua experiência de acompanhado os Oscars. Suponho que teve a sede apaixonante, não? Não, acompanhar os Oscars, Olivier, americano, custa-me sempre. Custa-lhe acompanhar os Oscars, mas porque é devido às medidas de escudança, à agdante, confusão? Não, custa-me muito por causa dos comentários da TV. Ah! E também me faz falta uma boa loja de conveniência no meu bairro, porque por volta das quatro da manhã começa a dar-me uma larica que faz favor. E muitas vezes eu não tenho sequer uma carcaça em casa. Carcai-se, como dizem os americanos. Para determinar-te, até porque a entrevista já vai longa, diga-me, custava de pisar-te o famoso dead catpet? O dead catpet? O dead catpet? Ah! O dead catpet. Gostava, gostava. Mas antes de pisarem esse dead catpet, conforme me chamem, muito bem, gostava ainda mais de dar uma canelada ao Jack Nicholson, em português, Francisco Nicholson, que não foi capaz de me conceder uma única entrevista até hoje. Ficar ferroata e opticata, lauto dead. Thank you. Goodbye. E, bom, let's look at the trailer. Não let's look, lauto, porque hoje não temos nenhuma de trailer. Uh, perdão, é a força do hábito. Nesse caso, let's look at your assentities? Fuck you. Seven o'clock. Tchau, tchau.